E hoje pela manhã teve manifestação em frente à Câmara de Vereadores de Aracaju. O protesto popular foi contra o projeto que reajusta os salários de parlamentares. De portas fechadas, foi assim que muita gente encontrou a Câmara de Vereadores na manhã desta quarta-feira. O motivo foi a notícia de que a população iria se manifestar contra o aumento de salário dos vereadores de Aracaju. A medida pegou de surpresa até mesmo servidores e assessores que tiveram que entrar pelas portas dos fundos. O ato pela revogação do reajuste foi uma iniciativa da professora Adriana Fernandes, que está mobilizando a população em um abaixo-assinado contra o aumento. Outros municípios do Paraná conseguiram revogar esse aumento de salários. Aí eu pensei, por que não aqui na nossa cidade, já que nós estamos passando por uma situação de calamidade, porque o município está sucateado, as escolas sem merenda, os salários atrasados. E por que os vereadores aumentaram 21% do salário deles? Muita gente fez questão de parar para assinar o documento. Para que esse reajuste para eles? Se o reajuste do aposentado, de um assalariado é tão pouco, e eles têm tão grande o salário, tem alimentação, tem tudo grátis, carro. Assinei porque nós estamos ganhando um salário de miséria, e esse povo que a gente bota para cima está ganhando o máximo. Demais, demais, demais. Isso é inadmissível. Eu sou contra qualquer aumento de salário, principalmente de vereador. O vereador já ganha demais, trabalha muito pouco. Na minha concepção, um vereador não deve ganhar mais do que o piso de um professor. Por volta das oito e meia da manhã, as portas da Câmara foram abertas. O tema foi bastante discutido durante toda a sessão, com direito a debates calorosos entre situação e oposição. Porque entendo que esse aumento é uma afronta às pessoas que moram, que vivem na cidade de Aracaju e que estão sendo obrigadas. O presidente da Câmara, Vinícius Porto, voltou a explicar que o reajuste é constitucional e acontece apenas uma vez durante os quatro anos de mandato. Ele disse ainda que não entende essa manifestação agora, já que o aumento foi aprovado em maio. Esse reajuste que foi concedido em maio, no dia 19 de maio, ele irá começar a ser pago a partir do dia 1º de janeiro de 2017. E o próximo reajuste dos vereadores não será em 2017, não será em 2018, não será em 2019, será em 2020. Mas ele não pode ser revogado, presidente? Bom, até este momento eu não posso falar dessa matéria, mas o projeto foi aprovado, já foi sancionado, publicado e será pago pelo próximo presidente da Casa, que eu não sei qual será o presidente a partir do próximo ano, no dia 20 de janeiro de 2017. O reajuste pode sim ser revogado, mas além do apelo da população, o projeto precisa ser apresentado na Câmara e ter a aprovação da maioria dos parlamentares. O vereador Irã Barbosa disse que vai apresentar um requerimento pedindo a revogação. Vou formalizar esse pedido através de requerimento. Acho que tem como se resolver essa situação, fica muito ruim para a imagem do Legislativo e nós entendemos que, como já entendia lá no momento da votação, que o quadro de crise que se vive, o quadro de falta de valorização dos servidores municipais, tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo, exige de nós um comportamento diferente desse, que é aumentar os subsídios. Olha, esse aumento de salário dos vereadores de Aracaju acontece no pior momento possível. Os edis precisam lembrar que muita gente, muita gente não consegue nem receber o salário em dia aqui na capital, imagine chegar perto de um reajuste de 25%. O aumento denotou falta de respeito, falta de respeito ao cidadão. Senhores vereadores de Aracaju, vocês querem um conselho? Voltem atrás e desistam desse aumento absurdo. consertem o erro que cometeram e que atinge e muito a imagem da Câmara Municipal.